No mês de janeiro, eu mesma me apliquei a injeção em mim e parece que não injetei direito. Posso engravidar? Sim ou não, se eu não injetei direito? Estou sentindo muita dor no pé da barriga e muito agitada. Bom, se você não aplicou corretamente, há chances para uma gravidez. Tá? Por quê? Porque você não aplicou toda a dosagem necessária do anticoncepcional. Então, minha linda, fique atenta. Edivânia Pereira, fique atenta aí, tá bom? Faça um teste de gravidez direitinho e eu vou ficar aqui na torcida por você, tá bom? Mesmo que o seu teste deu ali negativo, aguarde mais alguns dias, porque pode ser um falso negativo também, tá? Aguarde mais alguns dias e repita esse teste de gravidez, tá? Para que você possa ter uma maior precisão aí do resultado. Um beijo!